Na próxima terça-feira, o Brasil enfrenta a Alemanha sem um craque Neymar. Essa não é a primeira vez que isso acontece com a seleção em Copas. Em 1962, Pelé se machucou na segunda partida do Mundial. Amarildo entrou em seu lugar. O resultado foi Brasil bicampeão mundial. O tempo extra conversou com um ex-jogador. A Amarildo, aos 75 anos, não quis dizer quem será o novo titular da seleção. Mas deu alguns conselhos ao jogador que vai substituir Neymar. Não posso dizer quem é, mas quem é não interessa. O portanto é que quem for tem que demonstrar que é a altura do Neymar. Porque se ele foi convocado, é porque ele merece ser convocado. Quem entrar no lugar do Neymar tem que demonstrar que o time, que a seleção, é uma seleção que pode. Os favoritos para a vaga são um William, Bernard e um volante. Natália Mendes explica como ficaria o esquema tático com cada um deles. Nós separamos três opções. Primeiro, o William, que é considerado o substituto imediato do Neymar. Com ele, o Brasil ganha na criação de jogadas e também na posse de bola. Outro candidato é o Bernard, que assim como o Neymar, procura o drible, a jogada em velocidade, a jogada em individual e puxa contra-ataques. Outra saída é escalar três volantes, reforçando a marcação no meio de campo. Neste caso, esse terceiro volante, que se juntaria aos titulares Fernandinho e Luiz Gustavo, poderia ser o Ramírez, o Paulinho ou quem sabe o Hernanes, que também sabe armar. Se você quiser dar a sua opinião sobre o substituto de Neymar, participe da enquete do portal EBC. É isso aí, gente. Até a próxima.